Na aventura de hoje, o herói Homem-Aranha junto com a Momi e Longneggs vão se juntar para derrotar o Thomas.exe. Será que eles vão conseguir fazer isso daí? Vai ser complicado pra eles, né? Mas bora ver se eu vou ler acontecendo. Ah, finalmente eu consegui fazer o que a minha mãe mais temia! Saí dos trilhos! E acabar com essa cidade maldita! Porque eu sou o Thomas! Olha, cuidado que o trem vai passar, hein? O trem vai passar o carro e vocês, negada! Vou acabar com todo mundo, com um bombeiro! Pode aparecer governador, pode aparecer todo mundo que eu vou mandar por ferro! Toma que cadeia de coisa mais feia! Agora eu vou passar por cima desse carro! A cidade será destruída pelo Thomas do Trem! A cidade será destruída e eu vou te levar pro além! Toma, moto idiota! Duas rodas é um caceta! O negócio é ter um monte de rodas fora do trilho! Nenhum serzinho denominado herói! Nenhum herói vai conseguir me parar! Porque aqui é o trem sem freio! Cuidado que o trem vai passar, que é a pose do rodo! Ha, ha, ha! Vou acabar com todos eles! Galera! O Homem-Aranha e a Mommy Longneggs estão na cidade nesse exato momento! E eles vão ver esse trem devastando tudo! Ou seja, eu acho que o herói, que é o Homem-Aranha, vai ter que se juntar com a vilã, que é a Mommy, pra salvarem a cidade! Tá curioso pra assistir esse vídeo? Pra ver como que essa história toda vai se desenrolar? Então assiste até o final, bora dar muita risada e bora conferir essa aventura épica aqui no canal Brick Games! E lembrando, tem três vídeos super legais e divertidos todos os dias pra você dar muita risada aqui comigo! Então, fica no vídeo, se inscreve no canal e bora ver isso daí! Ai, caramba! Olha, o Thomas tá ali! Tomara que ele não me veja! Calma, calma! Ha, ha! Sinto o cheiro de viado! Ah, eu vou te matar! Vem cá, o cervo! Que isso? Ele tá matando os cervos do meio do mato! Oxi, ele não pode me ver! Ele não pode me ver! Oxi! Ah, 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 ah! Seu Thomas! Ah, não ouvi nada! Ah, deixa eu acabar com você! Ele não me viu! A cabeça dele é muito grande, galera! Ah, não! Ô, Thomas! Thomas! Thomas, olha só! Eu tô falando agora! Para! Ah, eu tô te vendo bem na minha frente! Ah, olha só, Thomas! Você para com isso agora! Porque se você não parar, eu vou ter que te derrotar! E você sabe que eu sou o Homem-Aranha! Ai, caramba, os tiros! Quem você acha que você é, seu inofensivo inseto? Eu irei te comer inteiramente! Não! Nossa, ele é muito poderoso! Vamos ter que batalhar contra ele um pouco! Aqui, volta aqui! Thomas! Nossa, ele atira pela cacuda! Corre, Homem-Aranha! Cuidado, cuidado, cuidado! Não, 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 não! Pronto! Eu irei te demorar e te estragar! Você vai ser diluído pelo meu suco gástrico! Nossa, ele dá mortal! Thomas, o que você quer fazer pela cidade? O que você quer comigo? Eu quero que essa cidade vá para o inferno! Eu quero que você morra! Não, não, não! Vou soltar a teia nele! Eles estão me sentindo preso! Ele está grudado! Vou tentar dar um soco nele! Pum! Ai, ai, ai! Ele deu muito certo! Nada me para! A sua força sozinha não será capaz de me derrotar, seu Homem-Aranha! Agora eu vou terminar de destruir essa cidade! Ai, droga! Eu vou ter que fugir daqui! Droga, droga, droga! Eu vou precisar de reforços! Quem será que está na cidade para me ajudar? Eu acho que a minha mulher está... Está todo mundo em uma missão espacial junto com os Vingadores! Eu vou ter que arregar! Vou ter que pedir ajuda para algum vilão! E eu acho que a única vilão que está na cidade é a Mommy Longnex do Pop Playtime! Já sei! Vou fazer uma ligação para ela! Beleza, essas peras! Eu estou adorando descansar na minha beleza! Hã? Pera, pera, pera! Meu celular está tocando! Pera aí! Eu preciso atender! Ai, não é possível que alguém está tirando a minha paz! Alô! Alô, alô! Oi, Mommy Longnex! Ai, o que é isso? Você está apavorado, gritando! O que é isso? É claro! Olha só, a gente não está de férias! Eu preciso muito da sua ajuda! Ah, não dá minha ajuda! Mas você, Homem-Aranha, um herói da cidade, eu não suporto você! Eu sou uma vilão e você é um herói! Você não sabe disso? Então, mas nos momentos em que é capaz de eu e você morrer, a gente precisa se ajudar, sabia? Como assim eu e você morrer? Eu não morro, eu sou insensível! Olha só, o Thomas.exe, ele invadiu a cidade! Ele não precisa mais de trilhos para andar, porque ele desenvolveu uma nova forma de andar pelas ruas! E ele está destruindo a cidade inteira! E se ele destruir a cidade, o que você vai ter para governar? Ah, poxa vida, é verdade! Sendo assim, eu aceito me juntar a você! Mas eu vou derrotar você! Olha só, eu fiquei sabendo que a cada 24 horas, ele tem que voltar para o trilho para recarregar a sua bateria, porque ele é elétrico! Então, a gente vai ter que encontrar ele e pegar ele de boca na botija lá no trilho do túnel! A gente pode se encontrar por lá, Homem! Isso aí, pode deixar que eu já estou chegando! Eu vou acabar com esse trem! Vambora! É, eu acho que eles dois estão um pouco encrencados! Morme, e aí, Morme? Cadê, cadê, cadê ele? Cadê ele? Calma, ele não está aqui agora! A gente chegou um pouco antes, que a gente vai ter que armar uma armadilha para ele! Ai, o que você pensou? Me conta de novo, que você vai esquecer! Eu comprei explosivos! Uau! E será que isso vai derrotar ele? Porque ele é muito grande! Ai, a gente vai ter que tentar! Olha só, a minha ideia! Ele recarrega por aqui, tem uma tomada aqui, ó! Eu vou botar dois explosivos no chão, aqui, para ferrar as rodas dele! Um explosivo na esquerda, um na direita e um em cima, para pegar bem na cabecinha! Legal! Eu acho que assim ele não vai conseguir sobreviver! Ah, eu também duvido, Morme! E aí, se ele conseguir sobreviver, pelo menos agora eu vou ter sua ajuda e os nossos superpoderes! E aí a gente pode avassalar e comer ele na porrada! Isso aí, ó, que eu trouxe aqui! Também trouxe minha bazuca! Com a bazuca é impossível! Olha, eu vou ficar por aqui esperando ele! Você pode se apoiar em algum lugar aí, beleza? Beleza, combinado! Tá, agora a gente só tem que esperar dar de noite! Ha, 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 ha! Maldita cidade, eu te odeio! Ah, vou acabar com todos vocês! Até com o caminhão de lixo! Caraca! Ah, minha bazuca parou de funcionar! Droga! Eu falei para aquele cara que recarregar todos os meus treinos de pio e tic-tac! O negócio é comer chocolate! Eu vou ter que voltar para os treinos novamente, para eu poder recarregar toda a minha energia! É, parece que o plano do Homem-Aranha e da Mome até agora está dando certo! Ele vai lá para recarregar e eu quero só ver se isso vai dar certo! Olha lá, olha lá! Mome, Mome, Mome! Eu já estou vindo ali lá! Ele está vindo, ele está vindo! Olha lá! Pio e tic-tac! Estou preparando aqui! Pio e tic-tac! Olha, 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 olha! Estou preparado, estou preparado! Vai explodir, vai explodir, vai explodir! Toma! Uou! Hã? Hã? O que foi isso? Ele está pegando fogo! Ele está pegando fogo! Ele já está mais fraco! Homem-Aranha, você acabou comigo! Toma! Toma aqui, Thomas! Não! Você é quem? Você é, Mome! Vai, 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 vai! Atira nele! Não! Ele está passando em cima de mim! Cuidado, Mome! O trem vai te pegar! Pronto! Ele está pretão! Conseguimos derrotá-lo, Mome! Oxi! Mome, ele te deu uma última... Mas ele está morto! Olha lá! Vamos lá ver, vamos lá ver! Vamos lá ver, vamos lá ver! Com certeza absoluta! Caramba! Eu acho que deu certo, porque ele ficou todo queimado! Ou seja, a alma dele voltou ao inferno! Yes! Deu certo, Mome! A gente conseguiu derrotar o Thomas.exe! Yes! Galera, o Homem-Aranha e a Mome conseguiram, graças a Deus, derrotar o maldito Thomas.exe! Eu curti muito essa brincadeira! Se você também curtiu, vai deixando o seu like, se inscreve e até a próxima! Tchau!